Hoje, eu vou me declarar pra você Já faz tempo que eu estou te querendo Te amando, sofrendo, sem você saber Pega o telefone, diz que me ama Diz que adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Se eu não voltar pra casa, eu não posso viver Tchau